Bom dia meu povo, já preparando aqui a minha marmitex, duas colheres de arroz rasa e duas rasas de feijão e hoje eu vou comer assim, esse aqui é um ovo muito grande, mas eu vou comer, acho que eu comi uns três ovos com essa marmitex aqui, porque tô com fome, mas isso é só pra tarde e assim ficou a minha marmitex, o ovo quase não coube aqui dentro Bom dia! Olha, nem fala que eu tô com cara aqui de bunda, porque é o que tem pra agora, tá? Ainda vou me arrumar pra sair pra escola, eu vou mostrar só aqui rapidinho o meu café da manhã E logo após eu vou falar pra vocês o que que aconteceu, se eu aumentei, se eu diminuí Fala bom dia lindo! Bom dia! Bom dia sim, parece comigo, é muito lindo, parece comigo! Olha, esse aqui é o que eu falei ontem que eu comi, só que eu faço assim, ó Depois de bem quentinho, ó, ainda tá fumaçando, eu tiro o pão, deixa eu tirar o pão aqui Eu tiro todo o pão, aí fica o presunto, o queijo derretidinho ali, aí eu como só isso com o talher, porque não dá pra segurar, né? Então eu como assim, ó, fica massa, fica gostoso, mas deixa eu comer, senão eu vou chegar atrasada e ainda tenho que fazer o meu devocional com esse menino Pera, eu sei que tu tá curioso e eu tava que tava, assim, eu fui dormir ontem imaginando o que que ia acontecer no próximo dia na balança Só por eu ter comido duas vezes, o que? Arroz com feijão, meu amor, arroz com feijão Só que vocês viram no vídeo passado que foi pouquinho, foi pouquinho que eu comi, tá? Então, o que que aconteceu hoje? Pela madrugada eu já senti assim, hum, 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 então aí eu fui no banheiro, né? Aí eu levantei meu pijama, olhei, eu disse, minha barriga parece um pouco menor Aí depois, dormi, bela, né, cinderela, acordei E eu ali, já tava na expectativa, ai, será que eu engordei? Porque assim, ontem eu comi de três em três horas Por quê? Eu fazia dieta HCG, né? Vocês sabem que um tempão atrás eu emagreci 13 quilos em seis semanas Fazendo a dieta HCG Só que aí eu resolvi agora fazer, assim, vamos dizer, um pouquinho de HCG Que arroz e feijão não tem HCG, tá? Mas fazer um pouquinho só, comer de três em três horas Porque faz três semanas que eu tô no efeito platô e não desce dos 71,5 Não descia Só que no vídeo anterior eu falei que um dia anterior eu saí à noite, comer que nem um boi Comi, assim, também não comi Mas comi mais do que eu tô acostumada nesse período todo que eu estou de reeducação alimentar Aí quando foi no outro dia eu me pesei 71, 71, o meio sumiu, né? Rapaz, esse negócio... Hã? Quer dizer que quando eu como eu emagreço? E quando eu não como eu não saio? Porque assim, algumas pessoas me disseram Faz a dieta da cobra, faz o jejum intermitente, faz a low carb A low carb eu tô... vamos dizer que eu estou na low carb Porque eu como pouco, pouco carboidrato é evitar o máximo Não bebo refrigerante, não como pão Só ontem que comi arroz Mas jejum não tava dando efeito Por mais que o jejum fosse a... Eu tava fazendo jejum de 24 horas e não tava fazendo efeito Aí eu fui, né? Comi ontem aquilo tudo que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Quando eu me pesei hoje de manhã, gente, eu levei assim um susto Eu me pesei duas vezes porque eu não acreditei Eu estava com medo de... de não... sabe? De eu ter engordado, né? Porque eu comia ovo e feijão Gente, 70,5 kg Eu diminuí mais de meio quilo É que eu tava com 71, um pouquinho, né? 71 e umzinho E aí eu me pesei hoje 70 quilos e meio Eu não tava saindo desse 71 e meio, gente Eu tava assim já três semanas E hoje, hoje eu me pesei Eu disse, nossa Eu comi ontem pouquinho Vocês viram que foi pouquinho Uma pera, metade de uma banana O meu almoço, minha janta Mas... Eu emagreci Quase eu não gravo pra vocês o meu momento aqui de... Comilância, ó Tô comendo aqui uma pera que já tá no final É... Já acabando, né? E tomando meu chá Gente, eu tô tomando bastante líquido hoje Bastante mesmo Já tomei, acho que uns... Quatro copos de chazinho Chazinho normal E... Era pra mim comer, assim, umas 11 horas Só que eu preferi comer agora Porque aí vai... A... A fruta é menos pesada do que a comida normal E logo após Vou comer a minha... Minha Marmitex, né? Tá aqui, ó Meus obitos Né? Com um pouquinho, ó Gente, é bem pequenininha essa Marmitex, ó Não dá nem um palmo Ó só É bem pequenininho mesmo Então, comendo coisas poucas Mais... É... Sustância Mas parece assim, gente Que eu tô comendo, assim, o mundo todo Porque eu não tava mais comendo tanto Como eu comia antes E aí, quando eu como um pouquinho mais Parece assim que... Nossa E aí, meu porvo Quero mostrar um negócio aqui pra vocês Ó, o seguinte, ó Tá vendo esse vestido feio? Olha o meu look de hoje De tênis Que eu estou no meu trabalho Mas esse vestido aqui É o vestido da comprovação Como eu estava Ó Tá vendo? É feio É, mas era o que tinha pra aquele dia Quando eu estava um monstro Eu tive que colocar esse cinto Porque... O... O... Coisa muito grande O... O vestido Olha só Esse vestido, gente Ficava apertado Olha isso aqui Tá vendo? Olha o tamanho desse vestido Deixa eu virar aqui de lado Que aí vocês vão ter uma noção Olha só Ó Eu tô bem aqui, ó Deixa eu puxar, puxar, puxar Olha só Eu tô bem aqui Olha o tamanho Que mais de 17 quilos faz com você Entendeu? Aí esse vestido Ele era fechado Até que eu abri ele Cortei a manga Ficou desse jeito Aí eu disse Ah, eu vou colocar esse vestido Aí eu tenho que colocar um cinto Porque ele tá muito largo Olha isso aqui tudo, ó Então eu tô muito feliz Ah, ontem Ah, eu vou mostrar aqui outra coisa pra fazer Isso aqui é uma leg Tô de leg também Gente, essa leg aqui Ficava muito apertada Olha só Eu já tive que colocar Uma costura aqui, ó Dos dois lados Dois dedos a mais Porque a leg tá caindo E aí eu queria usar Essa leg, né Eu tenho que comprar outra leg Quer dizer Eu não tô querendo comprar roupa Ah, sim Eu não tô querendo comprar roupa agora Eu quero comprar roupa Leg Essas coisas Quando eu eliminar mais Mas essa leg ficava apertada Agora tá folgada Eu tive que fazer uma costurinha Aqui do lado É... E como eu tenho máquina em casa Eu faço, né Mas eu queria mostrar pra vocês Gente Olha isso Olha só Se eu puxar o vestido É esse aqui tudinho, ó E esse vestido Ficava apertado Vou ver se eu acho uma foto Pra mostrar pra vocês Eu usando esse vestido Gente Ah, no meu Instagram tem No meu Instagram tem Eu usando esse vestido E... Eu olhando assim Vou ter que jogar fora, né Daqui Quando eu tiver com meus 57 quilos Vou ter que jogar fora E... Tô muito feliz Ah, me segue lá no Instagram Que eu tô colocando stories lá, tá bom? Não mostrei O meu almoço Porque eu já tinha mostrado A minha marmita Gente Eu comi aquilo Parece assim que eu comi A panela toda Mas tá É... Mas olha só Tô caminhando Como eu falei pra vocês Toda vez que Eu vou buscar os meus filhos Eu vou caminhando a pé, né Buscá-los E isso tem me ajudado Muito É... A caminhada Gente Eu tava muito 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 É... Sedentária Muito sedentária E isso tem me ajudado E isso tem me ajudado bastante Caminhada Faz muito bem E se isso tornar um hábito Gente Você faz no automático Eu tô assim no automático Você acredita que Eu acho Bem mais interessante Caminhar Buscar os meus filhos Caminhando É... Na escola Do que ir de bicicleta Ou ir de carro Já são quase 5 horas Eu não merendei Que era pra me merendar E eu ainda não jantei Né? Que eu janto cedo, gente Eu janto assim 5, 6 horas no máximo Então eu ainda não jantei Aí eu tô Assim Eu não tô com vontade de comer Eu não tô Então Eu tô indo aqui no supermercado Com meu marido Ver assim Se eu Vejo alguma coisa Que me interesse Assim Pra mim comer Lógico Nada de carboidrato Essas coisas Então Eu vou ver aqui E outra Eu tô sem vontade De fazer exercício Agora Hoje, né? Mas mesmo assim Eu vou Vou me movimentar Nem que seja Uma horinha Meia hora Mas A gente vai fazer A compra agora A compra da semana Decidi o que eu vou comer Eu vou comer Esse enroladinho Aqui, ó Que tem Várias coisas, né? Esse aqui é só salada Esse aqui é pepido Pimentão Tomate Salsinha Alface Aqui tem O corredor Óleo de olívia E aqui tá a galinha Que eu vou colocar aqui Só tô esperando Cozinhar o ovo Que eu vou colocar o ovo aqui Dentro também Então vai ser Uma comida bem saudável Aí como é que eu como Isso aqui Eu enrolo Isso aqui tem carboidrato Viu, pessoal? Mas é bem fininho E é isso aí Isso que eu vou comer hoje Ó, e assim ficou Tá vendo? Então é isso que eu vou comer agora Aí eu almocei Acho que já tá com mais de uma hora Gente, eu acabei de almoçar Pra dizer pra vocês Eu não fico mais sentada No sofá Digerindo Não Eu fui limpar minha casa Toda Passei Tô até agora Me movimentando Agora Eu tô caminhando pro centro Mas meu marido Olha como ele tá Magérrimo Olha como ele tá Magrinho, gente Aí Tô caminhando agora Pro centro É... A gente vai fazer Umas comprinhas E volta caminhando também Porque a gente É... Opinou Em vez de Em vez de ir de carro Ou de bicicleta Pra fazer o exercício físico De hoje A gente vai a pé E eu tô com um esporão Gente, tá doendo demais Mas mesmo assim Eu tô indo Porque Eu... Acho que eu não vou pra academia Porque amanhã a gente vai acordar muito cedo Então eu tenho que descansar hoje Ai Por isso eu tô fazendo agora O exercício físico Ai Eu quase esqueço de finalizar esse vídeo Já tô deitada Porque eu tô muito cansada Mas assim Muito, muito Tá Então É... Vou finalizar o vídeo É... Não comi mais nada Desde o... Da janta Era bem ter comido uma fruta Mas eu não tava com vontade De comer nada Porque só aquilo me encheu Se fosse antes, pessoal Dois daqueles não enchia Mas... É... Eu comi aquilo Pra mim Foi assim, ó E eu tô... Gente, vira um hábito Depois que você Faz caminhada Vai pra academia Começa a se movimentar Todos os dias Vira um hábito Porque eu comi, gente Eu mesma falei pro meu marido Vamos caminhar Vamos no centro Caminhando Indo e voltando Mesmo eu com esse pé doendo Eu fui e voltei Me senti assim Lá em cima Até porque hoje eu não fui pra academia Mas esse vídeo já tá grande Eu sei que... Que tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mais... A gente se vê amanhã No próximo vídeo Não esquece de deixar o like Porque o YouTube Tá tirando o like De pessoas Tá assim Muito chato O YouTube, sabe? Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E a gente se vê Pra mais um dia E vamos ver O que que amanhã Essa balança vai dizer, né? Porque se eu ver que Subiu qualquer coisita Aí eu vou mudar Vou mudar Né? Mas vamos ver Não esquece de deixar o like